Vou pegar um macacão velho aqui, sem utilidade nenhuma, e vou dar uma cara nova pra ele Fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender com esse resultado Isso aqui é pra iniciantes, então se você tiver começando, tiver apenas uma maquinazinha doméstica, minha filha, isso aqui é pra você Vou cortar essa parte aqui de cima e nós vamos fazer aqui, ó, dois tecidos Tira todas as costuras sem pressa, isso aqui é um viscolaicro Você pode usar qualquer tecido, que estique, suplex, andarruco, qualquer um que você tiver bobando por aí, dá pra fazer Dobrei os dois e coloquei um sobre o outro É claro que eu vou deixar todas as medidas caso você queira reproduzir Pega um papel e passa todas essas medidas pra ele No final você vai poder ajustar pra mais ou pra menos caso necessite Este tamanho aqui veste no tamanho M, 36, 38 e até o 40 Para o tamanho G ou GG, aumente de 2 a 4 centímetros em todas as medidas Passada todas as medidas, então a gente vai cortar essa belezinha aqui, não é verdade? Isso aqui fica tão gracinha, gente, dá pra usar aí no verão Ih, a garotada vai adorar Aí ficou assim, ó, vamos cortar a frente e o forro Cortei duas vezes, não foi? Agora a gente vai reservar e vamos pegar a outra parte lá e vamos pegar um quadrado aqui, ó É 19 por 19 Menino, isso aqui é muito facinho Vamos cortar ele quatro vezes e aí vai ficar assim Aí agora a gente vai pegar direito com direito Os dois, um por cima do outro aqui, ó Vamos alfinetar e vamos passar uma costura Aqui e aqui Desvirou e ele vai ficar assim Isso daqui é muito fácil de fazer Então não tem desculpa, minha princesa Qualquer iniciante consegue Agora nós vamos posicionar Mas observa que a parte de baixo está um dedinho sobrando Ali vai ser o acabamento, tá? Deixa ela sobrando mesmo Coloquei direito com direito lá Agora vou posicionar o forro aqui em cima e vamos passar uma costura por toda a volta Menos aqui Aqui você não passa, que aqui é a que nós vamos desvirar Estou fazendo com uma linha branca, que é pra você poder visualizar melhor Aqui é uma peça piloto, então eu sempre digo pra vocês Faça uma peça piloto que é pra gente ver se vai dar certo mesmo E agora eu vou desvirar, né? Por aquele buraquinho que nós deixamos Olha aí, isso ficou uma maravilha E agora a gente vai fazer o acabamento, ó Vira pra cá e vira pra cá Passou o overlock lá, né? Ou um pontinho zigue-zague Você vai deixar aqui, ó Um dedinho só sobrando Pra gente poder passar um cordão por dentro disso aí Estou fazendo aqui na minha máquina doméstica No pontinho zigue-zague Vou passando com agulha para malha número 14 Fio de overlock na bobina E na hora que você for passando, você vai dando uma esticadinha E aí vai dar beleza, beleza Fiz um cordão bem grande pra isso aqui, ó Peguei o meu passa-cordão ali Se você puder e tiver a oportunidade de comprar um passa-cordão Compre, porque é muito útil E aí eu vou passar por toda a volta disso aqui Nas laterais e em cima E ele ficou assim Um topzinho bem bonitinho Fresquinho aí pra curtir o verão Eu adoro, é bem fresquinho Então dá pra fazer Dá pra usar isso aqui pra fazer Outras coisas também Então eu adoro transformar peças velhas sem uso E peças novas Quem vem comigo nessa jornada Já aproveita e já me segue aí Porque vai ter muita transformação legal por aqui Agora me conta aí Vocês gostaram desse topzinho de hoje? Deixe seu comentário Eu adoro ler todos E ó, compartilha esse vídeo somente com a sua melhor amiga E aí E aí E aí E aí